Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos vocês estejam bem. A gente começa hoje o nosso aviso de sempre. As atividades síntronas e assíntronas podem ser gravadas com a situação restrita ao sinistro que se destina a síntese de 91, facultando o seu aluno seu direito a ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Portanto, isso é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar na relação desta aula, por favor me avise para remover na edição. Então, vamos hoje falar, vamos partir propriamente para um estudo da matéria, que é adivinha, substância e matéria. Então, nós vamos estudar hoje, pelo menos do ponto de vista meramente empírico, que nós vamos estudar sobre distância e matéria. Então, a composição da matéria, hoje nós já sabemos disso, ela é composta por átomos e, por sua vez, é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Então, muitos são os átomos, portanto, muitos são as configurações eletrônicas desses compostos, de respeito não somente à parte eletrônica, nós vamos ver na distribuição eletrônica, quando estudarmos a área periódica, mas também em relação às formas de ligações químicas que elas podem fazer entre os elementos, ou em conjunto, combinados entre si. Então, a composição base da matéria são prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons estão na parte exterior do átomo e vão estar, de certa forma, conectados ao núcleo. E nós temos aqui uma separação de cargas. O elétron é definido como carga negativa, uma carga elétrica negativa, e o núcleo atômico possui prótons e nêutrons com carga positiva. Então, a variedade de compostos que têm átomos diferentes entre si, nós temos justamente a matéria. Então, muitas são as formas de combinação entre si, que nós vamos ver adiante, se trata de uma ligação química, e essa variedade de ligações químicas permite também diferentes tipos de propriedades químicas. Então, vocês estão vendo aqui, nesta... Nossa, que trava. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Então, nós temos... Uma coisa aqui. Só menos... Tá certo. Obrigado, Gabriela. Uma das você também. Ela tinha me avisado já, tá? Não sei, eu já conversei com ela por inúmero. Tá, estamos continuando. Então, a variedade das combinações existentes da matéria permite que haja um foco, que é o foco da química. Então, vocês estão vendo aí, era para estar animando aí essa molécula, que é a molécula de cafeína, né? Então, a cafeína é aquela substância que está relacionada no café, né? Mas não somente no café, mas outras substâncias, como, por exemplo, chá escuro, aliás, chá preto, você tem o chimarrão, tudo mais que são ervas mais escuras, elas têm alguma quantidade, não somente de cafeína, mas também das moléculas que são derivadas desse composto, né? Também nós temos que definir algumas coisas, como, por exemplo, matéria, né? Então, o que é matéria? É uma definição genérica dos corpos existentes. Ou seja, matéria pode ser também material físico do universo, ou também tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar, o espaço. Eu acho que já discutido isso com vocês, matéria tem a ver com a palavra matéria, que no live ensino fica mãe, justamente por conta do reflexo do pensamento filosófico da época. Você tinha uma identidade da matéria com a divindade, né? Então, você tinha a deusa Gaia, que era justamente a deusa relacionada à matéria, né? Mais especificamente, natureza. Então, essa definição de mater, né? Ou seja, mãe, seja justamente a que gera a matéria. Então, como matéria pode gerar matéria de uma forma contínua, então, os gregos verificavam essa multiplicação de matéria pela... justamente por esse ideal, por essa ideia de... dessa coisa panteística, ou seja, pan, tudo, teos, deus, ou divindade. Então, pan, teos, pan, teísmo, representa justamente a identificação da divindade com a matéria, né? Se a matéria, de fato, é aquilo que ocupa o lugar no espaço, o que é, então, a substância? É aquilo que está subsistente na matéria. Então, quer dizer, qual é a composição química da matéria? É justamente o que nós estudamos dentro do curso de química. Então, é substância que tem substrato. Qual é o substrato dessa mesa digitalizadora? É justamente plástico, que tem a ver com petróleo. Então, você tem aqui reações químicas que transformam certos compostos derivados do petróleo num plástico que é um condutor elétrico. Então, quando eu faço o movimento de pressão dessa mesa dentro de qualquer quadro, quando eu consigo utilizar isso daqui, eu vejo... Funciona exatamente como uma caneta, porque existe uma condução elétrica criada nesse material. Então, a substância é aquilo que subsiste na matéria. Em outras palavras, eu tenho que dizer qual é a sua composição. Uma outra coisa também que é importante falar, nós temos dentro da substância outras subdivisões. Então, como a substância está relacionada à sua composição química, e nós temos que a matéria é composta de átomos, portanto, os elementos são justamente um conjunto de átomos que são semelhantes entre si. Por exemplo, nós temos o exemplo clássico de datação radiológica que utiliza o carbono 14. Então, o que é o carbono 14? Justamente um átomo de carbono que tem 14 prótons na sua estrutura. Nós também temos o carbono 12, que é o carbono ordinário, não sei se o carbono que tem no grafite. Ele é um carbono que é nuclearmente estável, ou seja, não existe reações de emissão de partículas em alta velocidade, nem há liberação de energia excessiva. Portanto, nós dizemos que se trata de um átomo nuclearmente estável. E, quando a gente coloca o carbono 12, o carbono 14, a gente percebe que é o mesmo átomo, mas só que com composições nucleares diferentes. Nós dizemos que carbono 12, carbono 14, fazem parte de um conjunto de outros átomos que têm a mesma entidade, nós vamos chamar isso mais adiante de um número de prótons. E esse conjunto de átomos semelhantes entre si nós chamamos de elemento. E o que é, portanto, o conjunto de elementos? Nós chamamos de uma forma geral de molécula. Então, que é uma molécula com um composto formado por diferentes elementos com propriedades distintas dos elementos que o geraram. Por exemplo, gasolina. a gasolina é uma molécula chamada de hidrocarboneto. Quer dizer, é uma substância que possui carbono e hidrogênio na sua composição. Então, a gasolina é aquele negócio que a gente bota lá dentro do tanque combustível do nosso veículo. Então, o que faz o carro se movimentar é uma conversão energética das ligações químicas contidas no hidrocarboneto em energia mecânica que, por sua vez, faz o carro se movimentar. Então, a molécula de carbono, hidrogênio ou hidrocarboneto, essa molécula tem uma propriedade diferente do seu composto inicial que é o petróleo. Então, se nós imaginamos o petróleo como sendo um óleo denso e muito viscoso, ou seja, um óleo extremamente grosso, a gente percebe que a gasolina é muito mais leve, ela é líquida e elevatória, diferentemente do petróleo bruto em si. Então, entre o petróleo bruto e a gasolina, nós temos aí uma coisa intermediária que nós chamamos de refinamento. Então, o refinamento de petróleo quer dizer que nós vamos separar as partes que interessam, que é quase tudo, ou absolutamente tudo, do petróleo, nós vamos utilizar em materiais que sejam utilizados. por que nós fazemos o refinamento de petróleo? Porque você vai estragar seu carro se você colocar petróleo direto no tanque do carro. O que significa dizer isso? Como o motor de um carro não está preparado para o petróleo bruto, você vai ter, simplesmente, um problema muito sério de funcionamento do seu veículo. Então, o veículo flex que nós temos aqui no Brasil, ele é preparado para que nós tenhamos tanto álcool, álcool com certa grau de água, com certa concentração de água e gasolina. Então, vai existir um certo fator de utilização do motor que permite que tolera esses dois extremos, ou gasolina pura ou etanol pura ou gasolina e etanol em diferentes proporções. Coloca qualquer coisa a diferença disso, o carro não vai funcionar. A mesma coisa para os alimentos, então, nós temos o açúcar refinado, porque o açúcar vem da cana de açúcar e você tem o açúcar que não é processado, não é branqueado, que é a utilização de vários compostos químicos. Então, você tem o açúcar demeral, você tem o açúcar mascavo, que são etapas que são graus de refinamento. O açúcar refinado, aquele açúcar mião, brancão, que falta doer na vestidagem quando o sol bate no açúcar, de tanta luz que imit. O açúcar é relativamente barato porque é um material muito procurado e de fácil acesso, diferentemente de um açúcar demerara, que é todo gourmetizado, quantidade pequenininha, preço lá em cima. Então, açúcar demerara, esses outros açúcares aí são açúcares menos refinados, ou seja, no jargão da indústria de alimentos, são menos processados. Então, o açúcar, de fato, ele pode ser considerado um alimento ultraprocessado e você tem a adição de compostos químicos que dão aquele branqueamento característico do açúcar. Então, a molécula é um composto químico que tem propriedade de diferença dos átomos que o geraram, justamente porque quando nós temos os átomos separados entre si, eles têm um certo comportamento, quando nós juntamos os átomos como no outro momento, nós temos um outro tipo de comportamento químico, certo? Muito bem. Dentro do contexto da composição da matéria, que nós temos também, nós temos além dos elementos das moléculas, nós temos também as combinações desses elementos ou desses elementos que nós chamamos de moléculas e no estado mais macroscópico, nós temos misturas. Então, o que é uma mistura? Não mais é quando você tem matérias diferentes que podem se combinar entre si. E a forma dessa combinação podemos ter de uma forma de misturas homogêneas ou de misturas heterogêneas. O que é uma mistura heterogênea? É quando você consegue diferenciar a fase da matéria nessa mistura. Então, pode ser a fase sólida, líquido ou gasosa. Por exemplo, quando você tem farinha de trigo em um copo de água, você percebe claramente primeiro que como a partícula de farinha de trigo ela é finamente dividida, a parte mais fininha fica sobrenadante no líquido e todo o resto fica em suspensão. Então, a gente vê claramente a água que vai interagir com a farinha, então, não vai haver dissolução, então, composto dissolu. logo conseguimos ver a separação das fases nessa mistura. E nós temos uma coisa contrária às misturas heterogêneas, que são as misturas homogêneas. Então, o que é uma mistura homogênea? É justamente quando você não consegue perceber as fases da matéria, as fases sólidas, líquido ou gasosa. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura homogênea, porque nós temos gás de oxigênio, gás de nitrogênio, nós temos gases nobres, nós temos outro tipo de gás, temos dióxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, gases nobres e vapor de água. A gente não percebe a molécula de CO2 andando para lá e para cá, mas a gente sabe que ela existe, porque, de fato, existem algumas reações que comprovam a sua existência. Então, não é porque eu não vejo que não existe, então, a existência não está condicionada à minha demonstração empírica, porque eu sei que no outro lado do mundo existe o Japão, mas não precisei ir para o Japão para saber que o continente no outro lado do mundo existe, porque eu sei pela evidência dos fatos, a gente sabe que ela existe. Então, eu não preciso ver para crer, então, posso crer sem ver também. nós temos uma suspensão sólida, como é o caso da água misturada com farinha, nós também temos dentro do contexto substâncias que são misturadas ou não, nós temos também algumas outras separações. Então, se nós temos uma única substância que faz parte da matéria, dizemos que a substância é pura. por exemplo, nós temos por exemplo, ferro fundido, as tampas dos boeiros que nós temos aqui no Brasil, boa parte deles são feitos com ferro fundido, quer dizer, você transforma o minério de ferro a ferrugem e outras coisas mais em ferro metálico, e esse ferro metálico ele é tratado termicamente para se fazer parte de uma forma que você forma um tanto, por isso que o bicho é pesado só no leste. Então, ali é ferro puro, portanto, a barra de ferro fundida se trata de substância pura. Uma substância composta que possui mais de uma substância. Nós vimos o atmosférico uma substância composta, uma suspensão é uma substância composta, e o mármore também é uma substância composta. Você tem diversos minerais que estão em uma certa composição, e essa composição dá ao mármore a sua característica como tal. Certo? Então, é muito mais comum encontrarmos substâncias compostas que substâncias simples na natureza. Então, normalmente, as substâncias simples que nós temos, boa parte delas é sintetizada no laboratório. Então, existem diversas formas industriais de síntese, como por exemplo, por exemplo, cilindro de gás, por exemplo, gás, oxigênio puro. Oxigênio puro, obviamente, você consegue encontrar na natureza pela atmosfera. Eu já falei que a nossa atmosfera é uma mistura homogênea, então, não necessariamente você vai encontrar ela de forma simples. também você pode encontrar o oxigênio dos minerais na forma de óxido, na forma de outras estruturas menos evidentes ou menos fáceis no sentido, como por exemplo, a perovskita, que é um sólido, um sólido mineral que tem oxigênio na sua composição, mas, não necessariamente você consegue extrair o óxido de forma muito fácil. Então, é aí que entra justamente os processos industriais. Então, dentro da natureza em si, nós temos muitas e muitas e muitos exemplos de matéria composta. Nós falamos do nós falamos do 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 mármore, que é uma substância composta mais ao sólido. Nós temos água do mar, que de longe são as substâncias mais complexas que existem na natureza, porque não é somente água, você tem água, matéria orgânica, você tem a salinidade doido de sal é muito alto, então, sais com corretos, sulfato, nitrato, sódio, corretos, vocês imaginarem de sais dissolvidos estão na água do mar. E também nós temos a nossa atmosfera, eu pego para vocês, que se trata também de uma mistura heterogênea, perdão, uma mistura homogênea, e, claro, as nuvens, a gente consegue diferenciar as nuvens, porque está ali em uma altitude diferente, essas altitudes diferentes acabam por dar comportamento diferente à atmosfera. Boa parte das nuvens são compostas de vapor de água, mas, como está uma situação em que está há muitos, muitos e muitos, centenas ou milhares de metros acima do nível do mar, você tem ali uma variação de temperatura, normalmente, negativa. então, naquela região, você tem uma certa condensação dos vapores de água, por isso que a gente consegue ver as nuvens das quais elas são. Então, beleza, a gente sabe que é importante, a gente sabe a importância da matéria, da substância, o que é uma mistura homogênea, heterogênea, e a substância simples, uma substância pura. Agora, vamos falar exatamente da separação de substâncias. A separação, quer dizer, você separa uma coisa da outra justamente para que você possa fazer algum tipo de tratamento nesse sentido. Então, a identificação dos compostos associados à matéria passa pela separação de um composto mais complexo para o mais simples. Então, a separação tem um duplo, tem uma duplicação. Além da análise que nós chamamos de qualitativa, então, o que é uma análise qualitativa? É aquela análise que eu identifico quais são as substâncias dentro de uma porção do universo existente que nós chamamos de amostra. Então, nós identificamos uma amostra, por exemplo, uma amostra de água que identificou, sei lá, a bactéria que causa a doença da H. pylori. Nós temos ali uma concentração no teste biológico, a gente identificou a H. pylori naquela água. Então, essa água veio de onde? Justamente de um bebedouro qualquer. Está um interdito porque a água está contaminada. Ou então, você trabalha um controle de qualidade, você vai determinar o que é o de cloreto em sal de cozinha. Tem que ter uma certa quantidade de cloreto. Você faz alguns testes químicos e observa que o teu de cloreto está abaixo do que está estabelecido na norma, por exemplo, na Anvisa, que normalmente o órgão regulador esse tipo de coisa. Aí você percebe que o lote foi adulterado e aí você faz o relatório dizendo o que aconteceu. Então, você tem a análise qualitativa e também tem a análise quantitativa. Então, o que é a análise quantitativa? Depois que eu fiz a identificação dos compostos presentes na hora da amostra, eu vou saber qual a sua quantidade. Portanto, nós chamamos isso de análise quantitativa. Então, nós temos os dois efeitos. Na separação, nós temos o efeito de qualidade da amostra para saber o que ela tem e na quantitativa para saber quanto tem. E como é que a gente faz a separação de substâncias? Isso vai depender justamente do conhecimento das propriedades físicas e químicas dessa matéria para que nós possamos proceder com a separação. Um tipo dessas propriedades é a densidade. Então, o que é a densidade? Nada mais é do que uma relação entre a massa e a substância e o volume que ocuparia caso fosse líquido. Então, a razão entre massa e volume dá uma quantidade que é chamada quantidade intensiva. intensiva. Então, a densidade é intensiva. Quer dizer, é uma quantidade que independe da quantidade é uma... Perdão. É um valor que independe da quantidade de matéria. Então, se eu tiver um grama de ferro fundido, cem gramas de ferro fundido, um quilo, uma tonelada, a densidade do ferro vai ser a mesma. Ou seja, nós temos uma quantidade chamada de intensiva. Então, se nós temos quantidades intensivas, então, existem quantidades que dependem da quantidade. Nossa, foi a riverse, né? Nós temos valores que dependem da quantidade que são as quantidades extensivas, como é o caso da massa e do volume. O grama de ferro é diferente de cem gramas de ferro, que é diferente de mil gramas de ferro de um quilo de um tonelado e assim por diante. Então, a massa e o volume são quantidades ditas extensivas. Então, qual é a diferença entre quantidades intensivas e extensivas? Justamente, há dependência ou não da quantidade. E a outra coisa interessante é que a razão entre duas quantidades extensivas gera uma intensiva. Massa e volume da densidade. Pela lei de Ohm, na lei de Cidade magnetismo, a energia elétrica ou tensão elétrica dividida pela corrente que são quantidades extensivas, gera uma constante que é a quantidade intensiva. E assim por diante. Nós podemos fazer separações de substâncias via densidade, que é o caso da... que é o caso, por exemplo, da densidade dos polímeros. Então, os polímeros são moléculas muito complexas de grande comprimento que têm diferentes composições, portanto, diferentes densidades. É possível fazer a separação dos compostos via densidade também. Então, como é que a gente faz a separação e a identificação de uma substância que, de fato, é mais ou menos densa? A gente utiliza o padrão. E o padrão que a gente utiliza em densidade, normalmente, é a água purificada. Então, não é água torneira, não é água que a gente consome água potável. Então, é a água que, teoricamente, possui somente H2O, água, hidrogênio e dois moléculas de... dois átomos de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, ela é definida como sendo de densidade única, ou seja, um quilograma por litro. E o princípio físico que rege a densidade dos corpos é justamente o empuxo, porque o empuxo é uma força contrária à força de movimentação de um sólido dentro de um líquido. Então, a força de reação. Vocês vão ver isso com mais detalhes na física. Então, não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo sobre a flutuação, ou seja, quando você tem gradinhas de densidade, que eu achei um vídeo bem interessante. e aí eu vou fazer aqui uma coisa vou puxar aqui minha tela para eu mostrar para vocês aqui um vídeo. vamos para cá. o que nós temos aqui? nós temos uma bolinha de piquem-pom que ela é oca, a filha de plástico é oca por dentro e nós temos dois x. Nós temos do lado direito a água e do lado esquerdo o etanol. São dois x diferentes, a densidade da água é um grama por litro por mililitro e o etanol em torno de 0,78 gramas por mililitro. E aí vocês vão ver que a diferença de mistura de água e etanol permite que a bolinha flutue. Ou seja, ela nem vai pular para fora da mistura nem vai afundar. Então vocês vão ver que interessante que é isso. O professor já está reproduzindo o vídeo aí, cara? Está aparecendo para você não? Para mim não. Para mim também não. Está aparecendo só... Está só os textos com a imagem no canto ou algumas formas... Agora sim. Agora... Então, como eu falei, você tem a água de um lado e a etanol de outro tem esses textos diferentes tem a bolinha de ping-pong aí vocês vão ver que ao adicionar a água a bolinha flutua. É esperado porque a bolinha de ping-pong é uma bolinha oca. Então tem ar lá dentro então o ar ele é menos denso do que a água e eu vou tentar puxar a bolinha assim, né? Agora ele vai adicionar a etanol. Olha só que legal. a bolinha ela fica flutuando para não aumentar a superfície da mistura nem estar no fundo do becker. Ele vai colocando o becker bem devagarzinho para não desestabilizar a mistura e está aí. Está aí a bolinha em equilíbrio. Então o que significa dizer? Significa dizer que a força que é o empuxo ela está equilibrada com a densidade do líquido. Então por isso que você não vê a bolinha flutuando como nós vimos aqui no início do experimento quando eu coloco somente água a gente percebe que a bolinha fica flutuando. Então isso é um experimento interessante porque você consegue perceber que você pode fazer diferentes densidades com diferentes proporções de água e etanol. Inclusive isso é um experimento clássico de laboratório para você determinar a substância de sólice de forma qualitativa. Certo? Então vamos retornar. Retornar. Muito bem. Então pela densidade podemos fazer identificação e separação de substâncias também. Outras propriedades físicas mais comuns nós temos a temperatura de fusão temperatura de ebulição e tantas outras coisas. Então nós temos no caso do plástico dado destilado ela é uma água teoricamente purificada. Então a temperatura é uma propriedade física da matéria que a gente consegue separar substâncias com altas com diferenças de temperaturas muito grandes no caso da água e sal de cozinha. Então a água tem a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius com um sólido com um sólido como clé de sódio na temperatura acima de 800 graus. Então a 100 graus Celsius ou um pouco abaixo disso você ferve a água quando você tem um sólido como clé de sódio você não consegue fazer nada simplesmente aquece não acontece coisa nenhuma. Se eu misturar as duas coisas qual é a tendência? A água vai ebulir a água vai secar o que vai acontecer? Que a água vai ser jogada para um lado e o sólido que é o sal de cozinha fica de um outro lado. Então o que acontece é que nós temos aqui o que nós chamamos de chamamos de destilação fracionada. Então o destilado é justamente aquilo que estava na mistura que foi separado. E aí justamente que nós temos a água destilada. A minha internet também está muito ruim aqui na cidade viu gente? Então se aparecer alguns temeliques aí na apresentação porque minha conexão hoje está bem ruim. Então não se preocupe não que o vídeo vai estar disponível daqui a pouco no processo. Então vamos supor que queiramos separar a água uma salobra e separar a água de um lado o sal de um outro. Então a gente utiliza alguns aparatos. Então precisamos primeiramente de uma fonte de chama que nós chamamos de bico de bússia. Então um bico de bússia é como se fosse um fogão minimalista. Então ao invés de ter três, quatro, cinco, seis bocas nós temos uma boca direcionada que a chama é muito mais intensa do que a chama de um queimador de fogão. você pode utilizar vários tipos de gases mas de regra a gente utiliza também gases de LP então a chama fica azulzinha da mesma forma de uma chama de fogão. Então a quintura que nós temos na chama ela é transferida para a água aliás para a salmoura então o que vai acontecer é que vai haver o aquecimento lento dessa substância e aí vai acontecer o que? A substância a mistura vai entrar em ebulição e aquela substância que possui o menor ponto de ebulição menor temperatura de ebulição vai evaporar enquanto que a substância que tiver maior temperatura de ebulição vai ficar. E o que acontece o vapor ele é emitido só que eu preciso capturar esse vapor eu preciso então passar o vapor de água do estado de vapor para o estado líquido então eu preciso de uma condensação e a condensação ocorre quando utiliza esse equipamento chamado de condensador então o condensador ele possui um fluxo de mangueira então ele tem mangueira de um lado e de outro que é simplesmente água água corrente que vai permitir a troca de calor do vapor com a água que está dentro da camisa do condensador para que enfim você consiga fazer o despejo do vapor de água no beco então conseguir dentro desse desse aparato eu separei o sal de um lado ao final do experimento eu separei o sal de um lado e separei a água de outro então esse é um processo de destilação também existem outros processos que é tem a ver com a solubilidade dos compostos então substâncias que são solúveis ou não que utiliza por exemplo água e areia então água e areia são compostos que não são interagentes entre si não são só uma mistura heterogênea então como é que a gente separa uma substância solúvel de uma insolúvel utilizamos um filtro então o filtro ele vai reter as partículas maiores e permitir que partículas menores atravessem o filtro então você já pode imaginar que existem filtros de diferentes formas salas de arriega para o Ceará lá a gente faz sempre a separação e peneiragem de farinha então a farinha quem nunca fez isso você pega aquela farinha que a gente compra de mandioca que a gente compra no seu mercado então a gente pega lá aquela peneira que tem um tamanhozinho de grão mais fininho aí você joga lá dentro e separa você separa a farinha mais fina da farinha mais grossa também podemos fazer separações como é o caso do café então os grãos de café ficam retidos os grãos mais finos passam pelo filtro também você tem os filtros que são mais especializados como é o caso do filtro micropore que é um filtro que tem um tamanho de póreo de aproximadamente 0,54 micrometros ou seja você tem 0,54 milionésimo do metro ou seja 1 milhão dividido 1 milhão de vezes que é justamente o diâmetro desse buraquinho então você não consegue ver isso em microscópio de alta resolução então a depender do que você precise você pode ter um filtro mais ou menos refinado então água e areia a gente já sabe que são misturas insolúveis e como ela é insolúvel em água e faz a filtração funcionar é o filtro que é um composto que permite reter as partículas insolúveis da areia que ficam lá no filtro e a água limpa pelo menos sem a areia ela passa pelo filtro que retém o sólido temos outras propriedades também mais comuns como por exemplo as reações eletroquímicas que são reações químicas que envolvem transferência eletrônica então vocês estão vendo vocês estão vendo aí eu não lembro exatamente qual é esse prédio mas a gente sabe que existe aqui uma substância que é o óxido de ferro ou então nós chamamos de zinabre então o que é o zinabre nada mais é do que o cobre enferrujado o cobre que está coberto por uma camada de óxido então o que acontece naturalmente com os metais é a sua corrosão o que a gente consegue fazer no laboratório de fato é fazer um processo inverso da corrosão que é a metalurgia então os processos metalúrgicos permitem que saiamos de um minério que por exemplo está pode ser de certa forma inutilizado e podemos transformar isso em uma substância utilizada por exemplo o eletrorefim então pela eletricidade elétrica podemos induzir reações químicas que naturalmente não ocorrem e que permite a purificação do zinabre porque o zinabre é um composto que contém cobre com oxigênio então é óxido de cobre então nós podemos separar o oxigênio como gás e o cobre como metal puro e aí podemos fazer algumas aplicações como é o caso nas telecomunicações para fazer por exemplo cabo de rede etérite que é o padrão que a gente utiliza muito hoje que é o RJ45 não é o único antigamente quando nós tínhamos linhas telefônicas é até engraçado falar isso as linhas telefônicas também possuem e os muito fininhos de cobre porque a eletricidade quando você tem transmissão de dados essa transmissão de dados ela é convertida em elétrons então você tem informação digital que é convertida em energia elétrica por sua vez elétrons codificada informação mas o que acontece por exemplo vem a internet então a internet wi-fi é possível simplesmente porque o roteador transforma o sinal da fibra ótica que vem da rua transforma isso em um sinal de onda eletromagnética que o computador tem um equipamento que recebe esse sinal ele converte o sinal digital que é o sinal de internet então o princípio é o mesmo você pode fazer transferência de dados pelo ar via bluetooth infravermelho wi-fi ou você pode utilizar a mídia física como é o caso dos fios de RJ45 que tem um grau de pureza do cobre muito alto e tem que ser um alto grau de pureza para que você garanta a transmissão eletrônica porque quem transmite esses dados são os elétrons que estão dentro dos fios então como é que seria um cobre eletrorefinado seria justamente algo parecido com isso então perceba que o cobre metálico tem essa cor mais aliás eu nem sei dizer que cor é essa eu sou muito ruim de cores desde a alfabetização então sempre fui muito ruim para definir cores então nós temos essa cor que é chamada de cobreado a gente percebe também uma coisa muito legal dentro dos metálicos que são as suas microestruturas então nós temos a matéria em si que é uma macroestrutura a gente observa aqui na escala do microscópio estão vendo que essa distância aqui equivale a um centímetro então sempre dizer que a gente consegue enxergar isso também ao mesmo tempo então quando a gente faz uma ampliação apesar da gente enxergar o cobre o pedacinho de cobre a olho nu a gente percebe inclusive essa cor quando a gente olha no microscópio a gente vê outras estruturas menores que fazem parte do sólido total então isso é uma imagem que de fato é muito bonita eu já fiz algumas vezes experimentos de microestrutura você utiliza alguns compostos químicos que fazem a revelação dessas microestruturas então não sei se vocês já pegaram nessa época quando a gente pegava foto na época que não existia câmera digital a gente fazia praticamente a compra de filmes filmes de bromejo de prata esses filmes de bromejo de prata eram sensíveis a luz então você precisava ter uma sala escura ou uma sala que continha uma lâmpada de infravermelho então você fazia o processo de revelação você colocava o filme você mergulhava o filme dentro de uma solução de bromejo de prata aí você conseguia fazer a revelação no papel fotográfico é uma coisa que a gente está fazendo a revelação da microestrutura utilizando o composto químico normalmente o pessoal usa a solução de ácido nítrico que é uma solução bem perigosa ácido nítrico com eu acho que é metanol que é um álcool é uma solução que nós chamamos de nital assim como antigamente conseguia revelar a gente conseguia revelar fotos com nítrico de prata a gente consegue revelar as fotos das substâncias pela sua microestrutura então sua microestrutura é revelada utilizando normalmente para compostos metálicos para utilizando nital então a gente teria mais ou menos essa visualização caso utilizássemos o cobre com nital que vai revelar essas substâncias também e falando em eletroquímica nós também podemos ter algumas aplicações interessantes da separação das substâncias que é a eletrólise então o que é a eletrólise eletro tem a ver com eletrons eletricidade e lisis representa separação nós estamos quebrando uma substância química através de eletricidade então a gente pode fazer o uso dessa propriedade ao nosso favor por exemplo no tratamento de estudo então quando se trata de compostos com auto-toxicidade por exemplo moléculas esteroides dentro de anticonceptivos ou em moléculas analgésicas como os os compostos que são analgésicos que são do tipo esteroidais antibióticos como é o caso da amoxicilina ou até mesmo o consumo dos medicamentos que não necessariamente a gente precise ingerir boa parte do tratamento de esgoto no Brasil não tem esse tipo de tratamento ou seja você tem tratamento biológico microbiológico e tratamento de matéria orgânica de consumir matéria orgânica utilizando usando tanques microbiológicos mas você não tem controle químico desse tipo de composto é o que você utiliza para remover essas moléculas que são dificilmente removidas da água você utiliza um processo chamado de eletrocoagulação então a eletrocoagulação é a junção de dois processos que é a oxidação do metal com a sua corrosão e a sua posterior precipitação em forma de hidróxido em solução e esse hidróxido vai interagir com essa molécula e você vai conseguir remover esse composto que é difícil você encontrar porque está em baixa concentração além disso você também consegue fazer remoção desse composto porque de um lado você oxida o metal e de outro você gera gás que vai fazer o carreamento desses compostos então esses flocos que ficam eles atuam como sendo uma peneira muito fininha que consegue a nível molecular a nível muito pequeno coisa de 10 a menos 23 metros numa quantidade absurdamente pequena você consegue fazer o arraste desse negócio consegue purificar a água então vamos aqui ver um vídeo que trata desse tratamento de efluente industrial utilizando a eletricidade do nosso querido YouTube então vamos aqui 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 a tela nós temos aqui o tratamento de efluentes industriais deixa eu beleza vamos lá nesse vídeo exibimos um teste de laboratório da simulação de um tratamento E3F é um compacto que representa o tratamento que exigiu apenas 10 minutos de tempo de detenção do esgoto no processo estamos no laboratório de uma estação de tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo para demonstração da tecnologia de eletrofloculação e flotação forçada da Alcan equipamentos industriais aplicada ao esgoto bruto a maioria das ETS estações de tratamento de esgoto de pequenas cidades é baseada em lagoas aeróbias ou anaeróbias onde ocorre a digestão da matéria orgânica na sequência o esgoto vai para lagoas facultativas onde ocorrem ambas as digestões que complementam o processo antes de ser descartado na natureza nessas lagoas procura-se acelerar o processo natural de digestão da matéria orgânica e sua eficiência dentre outros fatores depende também do tempo em que o esgoto bruto permanece detido dentro das lagoas que variam de profundidade entre 1,5 a 5 metros mas geralmente ocupam grandes áreas da ordem de milhares de metros quadrados e não raro atingindo entre 1 ou 2 hectares esses tempos de detenção podem alcançar de 1 a 3 meses por isso necessitam lagoas tão grandes sem falar no mau cheiro que exalam além do metano na fase anaeróbia um dos gases causadores do efeito estufa 21 vezes mais potente que o CO2 com a tecnologia da eletrofloculação e flotação forçada da Alken esses tempos de detenção podem ser drasticamente reduzidos para a questão de minutos contribuindo não só para aumentar a capacidade das estações pré-existentes como para melhorar a qualidade da água descartada na natureza com ganhos econômicos e ambientais significativos o uso coadjuvante da E3F em uma ETE pode não só reduzir investimentos em ampliações e melhorar a eficiência geral do processo mas também acrescenta uma variável muito importante que é a sustentabilidade do processo isso é possível graças a característica inédita de rápida secagem do lodo produzido pela E3F permitindo que essa matéria orgânica seja usada então como insumo energético a matéria orgânica seca proveniente dos dejetos humanos possui um poder calorífico semelhante ao da lenha a recuperação da energia contida no lodo seco que é transformado em cinzas após sua gaseificação vem solucionar um dos mais graves problemas das ETEs que é o enorme volume de lodo gerado nos sistemas convencionais e o custo adicional para sua destinação bem então vocês puderam perceber que claramente é um compacto que representa o tratamento que exigiu apenas 10 minutos de tempo de detenção do esgoto no processo então nós vemos claramente o esgoto bruto com toda a sua sujeira e a gente vê do outro lado simplesmente a água parificada claro que existem outros processos de purificação dessa água inclusive cloração para remoção de germes e bactérias mas uma das etapas que é proposta utilizando a eletroagulação é justamente essa que todo esse material pode ser reaproveitado em outras formas de utilização então eu estou começando a fazer pesquisa com isso daí porque foi uma coisa que me apaixonei muito por conta da minha época de de graduação porque minha formação de fato é eletroquímica mas isso me deixou realmente encantado então desde então tenho me interessado muito por isso alguém levantou a mão foi eu foi eu professor pois não pode falar esses dejetos secos depois eles podem virar adubo não é? sem dúvida pode sim gera dinheiro também sim hoje em dia o tratamento de esgoto é um negócio que de certa forma está sendo ampliado aqui no Brasil também por conta do marco do saneamento porque por muitas décadas o tratamento de esgoto ficou restrito ao governo ao estado em todos os níveis que vocês imaginarem nível municipal estadual e federal e hoje em dia você tem empresas como por exemplo a Ambipar ambiental participações ela é uma holding ou seja uma empresa gigante que ela tem debaixo do seu perfil outras empresas que fazem soluções diversificadas voltadas ao meio ambiente tratamento de lixo tratamento de esgoto aproveitamento de matéria matéria orgânica e assim por diante então é um baita do mercado viu então agora não é para se não é para se desprezar agora o tratamento de esgoto eu não sei se já é obrigatório mas no shopping eles fazem tratamento de esgoto e tem um químico que fica trabalhando nossa dá para aproveitar tanta coisa geradinha pois é gente a ideia é não somente obviamente se eu falasse que a nossa porque nós queremos salvar a natureza não vamos ser hipócritas claro que vai existir aí um trade off vai ter aí uma troca então quem não se a gente consegue ter uma tecnologia que consegue fazer essa reutilização dessa material orgânica mas gente vai not então você não tem simplesmente aquela coisa dos ecochados da natureza não sei o que mas você tem uma geração de valor muito maior do que simplesmente que de fato é importante você preservar a natureza mas tem muito muito mais que acompanha isso então você tem geração de emprego geração de impostos você tem você tem a geração de uma cadeia produtiva então é sempre uma coisa que é correlacionada entre si então é uma cadeia muito grande que como eu falei você não pode desprezar esse tipo de coisa é um potencial gigantesco então é uma coisa que vai por exemplo solucionar problemas sei lá de esgoto então os caras que trabalham sei lá aqui na cidade os caras que trabalham no SAI no serviço de água e esgoto no serviço autônomo de água e esgoto de ALEG então você pode ter um melhoramento no tratamento do esgoto então a água que vem para as nossas casas ela vai ser de uma qualidade de potabilidade muito maior do que é hoje por quê? porque a presença de matéria orgânica pode diminuir a sua potabilidade e leia-se potabilidade significa sua saúde em vez de tomar uma água que você não sabe da procedência então é muito perigoso então vai desde aí um problema uma dor de barriga até mesmo uma infecção muito mais grave uma certa dissemia você pode ter problemas graves então e aqui no Brasil como sempre mais uma coisa do Nordeste que infelizmente no Norte e Nordeste para ser mais específico praticamente não existe acesso a água e esgoto tratado mesmo em Fortaleza eu morava na minha casa há mais de 30 anos quando o Ciro Gomes era o governador do Ceará prometeu-se instalar esgoto lá onde eu morava lá na periferia de Fortaleza não adivinha o que aconteceu passaram-se os anos estou aqui 30 anos depois e cadê então para além para além das condições dos desfechos dos desfechos práticos de um esgoto de água e esgoto tratado nós temos também a vontade política que era justamente negativa se fosse zero pelo menos estava em cima do mundo mas é simplesmente negativa uma vontade monumental que infelizmente entre governo sai governo não muda mas passamos na nossa parte porque infelizmente a gente consegue controlar tudo naquilo que a gente consegue controlar vamos nos focar naquilo que a gente consegue de fato mudar voltando então vocês viram aí uma aplicação muito interessante de separação de substâncias de substâncias tóxicas da água que é a eletrocoagulação e aí nós temos um fluxo que a gente pode utilizar para determinar se a matéria é uma mistura ou se o elemento se é composto se é uma substância pura que é a seguinte então você tem a matéria em si você identificou uma parte da matéria natureza e aí você faz a primeira análise você percebe primeiramente se ela é toda uniforme ou não então se ela não for uniforme ela é uma mistura heterogênea então eu passo aqui no não e chego na conclusão mistura heterogênea então eu faço um outro processo então se no fluxo observar se a matéria é uniforme eu já posso determinar que ela é uma matéria que tem uma matéria homogênea ou seja eu não consigo a priori identificar qualquer fase puxinhas isso aí está bom sei lá você que está atrapalhando enfim então nós temos a matéria homogênea por ser uniforme e aí nós vamos fazer uma outra pergunta se eu tiver uma composição variável se for sim então nós temos o que? uma solução que é uma mistura heterogênea caso essa composição variável inexista nessa substância homogênea então nós estamos diante de uma substância pura então a substância pura ela pode ser também separada em duas formas se pode ser separada em substâncias mais simples se a resposta for não então eu tenho um elemento se a resposta for sim eu tenho um composto então quando a gente faz uma triagem da matéria nós podemos fazer essas perguntas e que a resposta dela nos vai dar uma conclusão final então nós vimos algumas os processos físicos de separação por densidade por solubilidade e também nós temos de ponto de ebulição de ponto de ponto de fusão então cada uma dessas propriedades permite que nós consigamos separar qualquer substância então a densidade você pode separar via flotação como nós já vimos então o coágulo metálico ele vai simplesmente separar o que estiver em suspensão na água e vai ficar como sobrenadante ou seja ele fica na parte de cima e o gás ajuda a fazer esse arraste ou então centrifugação então você vai lá fazer seu exame de sangue a pessoa tira a amostra do seu sangue e utiliza um bichinho que fica girando sim a muitas mil rotações por minuto que é uma centrifugação porque quando você centrifuga o sangue separa a parte mais espessa que é a hemoglobina das partes mais finas que são as plaquetas então essa ultracentrifugação permite separar por densidade porque as plaquetas são menos densas a hemoglobina ela é mais densa a solubilidade nós já vimos a filtração é um tipo delas a cromatografia é um tipo de separação por solubilidade porque você separa por uma coluna dependendo da sua polaridade você separa substâncias polares ou não e também nós temos a extração que também está associada à solubilidade então os compostos polares ou apolares vão ficar colocados na região em uma mistura de compostos então se tiver uma substância apolar e se o solvente for apolar nós vamos ver isso mais adiante você tem a interação dos dois porque o princípio da química nós temos que é um princípio universal é semelhante dissolve semelhante então apolar com apolar polar com polar e assim por diante que é o princípio da extração por solvente temos também no ponto de ebulição nós temos a destilação de substâncias nós já vimos a destilação da água e também nós temos a sublimação então a sublimação quando você transfere a matéria do estado sólido para o estado vapor e o que não tiver aquilo que não for sublimável fica simplesmente no estado sólido então é um tipo de separação um outro tipo menos comum de separação é chamada crioseparação então isso é mais comum para substâncias que possuem temperaturas de ebulição próximas entre si como é o caso da mistura de água e álcool você não consegue separar água e álcool por destilação porque seus pontos de ebulição são muito próximos mas você sabe que a água e o etanol são substâncias com diferença de temperatura de fusão muito altas então em vez de aquecê-las você refrigera você faz uma ultra-refrigeração e você consegue separar essas duas substâncias são alguns dos processos você tem centenas de processos de separação mas esses são os mais interessantes claro que existem muitos outros processos por aí um curso de química um curso de química inteira a gente consegue falar dessas coisas tá até aqui meu povo dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de falar não por mim tá tranquilão beleza você vai você tá apresentando slide não tá aparecendo aqui não isso que eu ia falar isso que eu esqueci de botar provavelmente é gente perdoe o titio é perdoe o titio que eu tô meio lezo hoje mas não se preocupem já fiz todas as anotações que eu tava falando então no vídeo vocês vão pegar tá então continuando se vocês tiveram alguma coisa pra falar depois vocês vão aqui né gente tem um pouco mais parafriante então se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar vocês podem me interromper a qualquer momento né agora vamos analisar uma coisa muito prática né qual o motivo da obtenção de substâncias simples né como dizemos lá no Ceará Vareia né Vareia em que sentido varia daquilo que você quer né qual é a finalidade que você quer por exemplo numa substância simples né os nossos pais além dos anos 70 nossos avós viram a ascensão de uma região lá no Pará chamada Serra Pelada que teve a febre do ovo né então como dizia o Francisco Pizarro quando na frente do Atahuapa lá no século XVI lá no Peru dizia que o homem tinha uma doença cujo remédio era somente o ouro então era doença incurável porque só o ouro conseguia curar né então a febre do ouro uma febre persistente muito pior do que uma febre de um resfriado que por conta da ganância que a gente naturalmente tem a gente acaba quer enriquecer de forma simples de forma fácil né então lá nos anos 60 nos anos 70 lá no Pará na Serra Pelada achava-se que tinha ouro e qual era a ideia você utilizava o minério de ouro para fazer a separação para você ter ouro em pó porque ouro em pó de fato da sua raridade no planeta você tem um preço muito elevado não é exatamente o metal mais raro do mundo você tem outros elementos como por exemplo a platina é muito mais cara que o ouro o paládio é muito mais cara que o ouro o ósmeo é muito mais caro que o ouro porque são metais muito mais raros ou então por exemplo metais que tem atividade nuclear como urânico protônio e o tório todos esses são elementos mais raros ainda em mãos de terras raras e ainda mais tem aplicabilidade nuclear então o preço desse negócio é estratosférico então tudo depende do que você vai querer então vamos aqui para o preto no branco quem é o grande consumidor de substâncias simples no nosso planeta? é justamente a indústria como um todo então você tem indústria farmacêutica alimentícia construção civil a indústria ambiental e assim por diante então como nós temos o produtor de um lado e o consumidor de outro no meu termo nós temos a indústria que vai produzir tudo aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia e o grande como a indústria é o grande consumidor que essa substância é simples sempre vai existir pela regulação natural do governo existirão mudanças de regulação que existe mudança de protocolos laboratoriais então o custo da obtenção desse composto e consequentemente o preço final para o consumidor de fato importa nós estamos vendo a problemática que é a inflação no nosso Brasil porque nós temos o encarecimento das commodities então a commodity é aquela substância simples que é negociada como é o petróleo simples o café de certa forma é uma substância simples do grão porque não é um grão processado ou raro mas você tem os minérios minérios de ferro minério de alumínio pauschita outros tipos de minérios produzir essas substâncias simples que são commodities porque os grandes consumidores compram minério a baixo preço processam e vendem o produto que nós chamamos de manufaturado por exemplo é o caso de minério de ferro que por exemplo a Gerdau que é uma empresa metalúrgica processa o minério de ferro para vender aço então vende os ferramentos de aço vende chapa de aço vende tubulações de aço vende vigas de aço e assim por diante então o preço das commodities se elevando e como no Brasil nós não temos muitas possibilidades de logística nós temos o monomodal que é o rodoviário então junte as peças gasolina é cara ou diesel é caro aumenta o frete o preço do consumidor final tem que ser mais caro para compensar essa diferença portanto o preço final o preço da obtenção e o preço final de fato importa muito então vamos para um exemplo prático para valer são chamados óleos essenciais então o que é um óleo essencial é um óleo que traz uma essência então a essência de baunilha a essência de morango a essência de banana a ausência de maçã a essência de maçã é justamente um composto químico um composto uma mistura de vasos compostos que quando a gente sente na língua tem o sabor daquela fruta ou daquela substância e essas substâncias podem ser obtidas a partir de vegetais e a planta inteira do ápice até a raiz tem óleo essencial de tudo quanto é jeito de ser imaginário muitos desses óleos essenciais são aromáticos outros não tem cheiro outros são palatáveis outros não tem sabor outros são tóxicos então a depender daquilo que eu queira utilizar eu vou utilizar aquela substância por exemplo a baunilha então o custo de obtenção desse óleo pode ser muito alto porque você tem que de fato recorrer ao laboratório a técnica sintética qual foi para vocês da baunilha então a baunilha ela é simplesmente um óleo essencial que é extraído a partir de um tipo de orquídea muito rara no mundo e o que você tem de fato é o que você tem você tem toda a anatomia vegetal de uma pétala de uma de uma de uma orquídea que é uma orquídea específica da flor de baunilha e tem algumas regiões que você tem mais ou menos concentração da baunilha e a baunilha é essa coisinha linda literalmente como minha mãe de lá em Fortaleza essa corra linda de mamãe cheirar então esta bichinha aqui então aquele frasquinho que vocês pegam no seu mercado de essência de baunilha é uma solução contendo esse composto aí então esse é o composto químico que dá o sabor de baunilha às nossas receitas e a extraída da flor de baunilha então tudo isso daí que vocês estão vendo é estudado pelos químicos pelos 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 biólogos pelos 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 agrônomos pelos químicos de produtos naturais que eles analisam toda a flor toda a anatomia da planta para saber qual é a melhor região para tirar a maior quantidade de substância possível né então não basta simplesmente saber a química ou saber que o composto é caro você precisa saber o que você está fazendo né então precisa ter a pesquisa e tudo mais né então vamos supor que eu aqui no Alegre tenha vontade de fazer plantação de dessa orquídea né então já eu já sei quais são as condições ideais de plantio vamos supor que eu queira aplicar isso daqui né então a primeira coisa a fazer é ter o que nós chamamos de licençamento ambiental para que possamos construir uma fazenda e posteriormente fazer o plantio da banilha eu já tenho a semença da banilha então eu vou plantá-la aqui na cidade então eu preciso ter uma região que me dá as condições necessárias para o plantio e eu consigo ter a licença ambiental para que isso aconteça não basta isso eu preciso ter a mão de obra para que eu possa não somente fazer o plantio mas simplesmente ter o controle da produção então eu posso ter problemas com com predadores naturais eu posso ter problemas de praga eu posso ter problemas da intempérie das más intempéries então eu posso ter perdas do plantio ou posso ter o contrário né ou posso ter uma hiperprodução que simplesmente eu não consigo controlar sozinho então eu tenho que chamar gente para poder manter essa hiperprodução então é importantíssimo uma manjobra especializada para isso em seguida não é todo período do ano que eu posso fazer o plantio aliás não posso fazer a colheita da banilha então existe um período certo então tem tem dia tem data tem dia e tem hora certa para você fazer o plantio então você precisa armazenar essa baunilha a flor da baunilha num laboratório específico então você precisa fazer análise para saber se a planta é sadia que é a fitopatologia então você precisa saber que aquele negócio está funcionando direito ou não então você precisa também saber qual a melhor região da flor para você extrair a baunilha e aí você precisa de gente especializada para isso não somente gente especializada mas também equipamento você precisa de cromatógrafo precisa de geladeira precisa de freezer precisa de espectro de massa para determinar a massa molecular da baunilha que de fato você está extraindo você precisa de reagente você precisa de gente para fazer isso você precisa de de hidraria você precisa de espaço para montagem do laboratório e por sua vez tem licenciamento específico desse tipo de coisa então você não pode descartar qualquer composto químico na pia você precisa ter o manejo e um gerenciamento de resíduos químicos e aí vai e aí finalmente você consegue fazer o preparo do seu estado para você vender para o mercado para o mercado consumidor então veja quantas etapas nós temos aqui desde o licenciamento até a venda do estado de baunilha como insumo comercial são muitas etapas então tome burocracia tome dinheiro e não é fácil nem um pouco nem um pouco fácil fazer isso mas nós temos também o outro lado que é o que? a utilização da tecnologia para que possamos sintetizar a baunilha ou a vanilina que é a molécula em laboratório então você pega aí uma molécula que é que é muito mais barata que você comprar a semente que no caso do ortofenol do ortofenil peraí é orto é ortometoxifenol exatamente então você tem a substância que é baratíssima você faz algumas reações químicas na presença de doze potássio e coroform então você tem olha só vanilina que seria a mesma coisa teoricamente seria o mesmo produto que você teria em uma plantação na fazenda específica agora percebam bem se de fato o óleo essencial ele traz aquela sensação agradável de sabor então quer dizer que a molécula sozinha vai dar esse mesmo agrado de sabor do que se fosse tirado desde o vegetal é claro que não por isso que nas substâncias sintéticas você tem um sabor que pode lembrar mas não é igual então você tem lá nos refrigerantes de tipo sei lá uma fanta laranja da vida você tem lá o que? você tem um flavorizante com sabor semelhante a laranja então não é necessariamente sobre o laranja que tem ali ou fanta uva você tem um flavorizante de uva que lembra o sabor de uva porque o sabor de uva de fato é completamente diferente então é essencial ele não carrega somente a molécula que dá o sabor em si que é favorizante mas tem outras outras coisas ao redor que de fato lembra de fato dá o sabor daquele composto como um todo porém contudo todavia nós temos um problema mundial que é justamente que é justamente o consumo mundial de baunilha até 2026 vai aumentar muito é o mercado que está se tornando um mercado bilionário isso aqui é um dado que eu peguei vocês podem ver que existe uma taxa de investimento absurdamente alta de 5% em 2019 e 2026 e a pandemia acaba por acelerar isso porque afinal de contas todo mundo não caça o mundo pedindo delivery o consumo desses materiais por exemplo bolo tantas outras coisas como o próprio delivery do seu mercado exige de fato uma síntese desses compostos em larga escada então a vanilina não é brincadeira então isso é uma coisa muito importante também você pode de fato ter um mercado potencial no foco porque adivinha quem gosta de vanilina é justamente o pessoal da cozinha desde o pessoal que fabrica aquele bolinho com café de 5 reais que a gente adora tomar numa chitada tarde até mesmo na outra cozinha na outra cozinha francesa para preparar lá uma coisa africotada uma coisa cheia de firula para o caboclo pagar quase 200 300 400 dólares ou mais então perto do lado que o pessoal da sociedade é eles não vão se importar exatamente se o negócio ou saiu de uma planta ou saiu de um laboratório então por que não aproveitar isso daí uma outra coisa interessante também é a indústria dos cloroálcales então o que é cloroálcales cloro é referência a esse elemento químico que está associado à desinfecção e álcool também está associado às substâncias básicas ou substâncias alcalinas então aquela água sanitária que você utiliza é fabricada por essa indústria então nós temos a sua dos abarros de pó de álcool que é um negócio super interessante de se estudar e vem justamente da salmoura então você consegue obter esses descompostos a partir da água misturada com sal mas vamos ver daqui a pouquinho como é que funciona esse negócio então a indústria de cloroálcales ela tem uma importância gigante no nosso dia a dia porque ajuda na desinfecção da água potável ajuda na desinfecção de alimentos então alimentos que são consumidos crus você bota lá uns pinguins de que boa de água sanitária por rede de água você garante a desinfecção daquele material e o que é então a que boa a água sanitária nada mais é que uma solução de um sal chamado hipoclorito de sódio o que tem uma solução que tem um percentual de 2 a 2 mil por cento massa a massa dessa solução ou seja para cada 2,5 gramas dessa que boa ou seja 2,5 aqui não é massa aqui é volume tá gente então para cada 2,5 para cada 100 ml de que boa você tem 2,5 gramas desse sal que é justamente o que dá o caráter de antibactericida da que boa então o hipoclorito de sódio ele vai ser o composto que vai ser o precursor da substância que é a bactericida que é o gás cloro que em pequenas quantidades tem de fato ação germicida que é comprovado na prática e os processos industriais no cloro que no Brasil é quase o monopólio você tem uma indústria esqueci agora o nome que você que simplesmente ela que domina no Brasil inteiro o processo de manufaturação de cloro álcool e é uma empresa extremamente rentável porque imagina quem é o doido quem é o ser humano no Brasil que não sabe o que é uma que boa o que utiliza que boa coisas assim então em termos de limpeza que boa é disparado aí consumo é o material mais consumido limpeza no Brasil mas como é que seria então a extração da da substância dos cloroálcaris vocês tem aí um processo que é que leva o nome de processo cloroálcaris nós temos simplesmente uma célula nós chamamos de célula eletrolítica então nós temos aqui um processo de separação né de quem de uma solução de salmoro de cloreto de sódio uma solução de 26% de NaCl entra aqui desse lado né então você tem daqui da esquerda para a direita a entrada da solução de cloreto de sódio como é que vai acontecer pela aplicação de eletricidade dentro dessa célula eletrolítica eu gero uma eletrólise então naturalmente eu posso gerar compostos químicos que naturalmente não ocorrem na natureza como é o caso do gás cloro dificilmente você acha o gás cloro facilmente na natureza ele vai estar associado a compostos compostos né então pela eletrólise da salmora eu permito a formação de gás cloro está aqui gás cloro então o cloro que está no sal de cozinha em NaCl o sal comum ele é convertido de um composto solúvel em um composto gasoso então o gás cloro ele é retirado de um lado e aí você tem o fluxo da saída do condição de baixo na solução um pouco mais diluída porque parte esses 2% de cloro foi consumido para formar o cloreto do outro lado nós temos a formação de hidróxido de sódio porque vocês vão ver lá mais na frente na quantidade de eletroquímica vocês têm uma coisa chamada de potencial padrão de reação então você vai ter uma ordem de descarga e a descarga de hidroxilas de OH- ela é preferencial frente a outros compostos então naturalmente você tem a formação de hidróxido de sódio nesse outro lado então você tem água justamente para fazer diluição porque o hidróxido de sódio é extremamente corrosivo e ao mesmo tempo da formação de hidróxido no cátodo você tem a formação de gás hidrogênio então olha só que coisa doida um único uma única misturinha de clorido de sódio pode formar pelo menos três compostos diferentes gás cloro gás hidrogênio e hidróxido de sódio ela não é um negócio fantástico esta tal de eletroquímica né então o processo de cloroal que é um negócio extremamente complexo porque é perigoso gás hidrogênio é altamente inflamável gás cloro é altamente corrosivo né então imagina imagina só que coisa maravilhosa é simplesmente a eletroquímica então você consegue fazer compostos que naturalmente podem não existir e olha só eu tenho somente de um lado hidrogênio gás hidrogênio do outro lado somente gás gás cloro então gás hidrogênio então você tem o que formação de substâncias puras ou soluções né então acho que nada mais interessante mostrar pra vocês né como fazer né essa separação né de uma coisa que a gente utiliza no dia a dia que a gente mal pode a gente mal sabia que saia justamente de uma coisa tão humilde como a mistura de sal e água né nós temos também né nós temos também sensor de glicose né então você tem que saber né se você é uma pessoa que tem problemas de diabetes né então você tem um problema de regulação de insulina no seu sangue né então a diabetes é justamente isso né você tem um problema no seu pâncreas que você tem uma resistência a insulina então a quantidade de de glicose é tão alta que seu organismo fica sobrecarregado né então como é que você sabe a quantidade de carboidratos do seu sangue você utiliza um sensor de glicose que também é um sensor é um sensor que é chamado potenciométrico né então potenciométrico refere-se a potencial eletroquímico né ou seja a eletricidade que a gente que é gerada durante uma reação então a reação inversa a reação eletrolítica então nós temos aqui uma reação galvânica é o que acontece a separação de compostos também importante dentro da medicina clínica né como é o caso do monitoramento de glicose do sangue então em miúdos o que nós temos de fato né então nós temos uma enzima que é chamada glicose oxidase GOX então vocês estão vendo a estrutura química desse bichinho aí então o que faz a glicose oxidase né a glicose faz parte né da sacarose né que é uma molécula um oligômero de dois carboidratos né que a glicose é frutose e quando nós temos a glicose no nosso sangue existe uma reação que em contato da glicose com a glicose oxidase gera duas moléculas gera peróxido hidrogênio que é água oxigenada que a gente conhece popularmente e também gera gás oxigênio então a gente pode utilizar qualquer um desses dois compostos para monitorar a concentração de glicose no nosso sangue né e a quantidade de glicose ou vai ser proporcional ao oxigênio formado ou vai ser proporcional à quantidade de peróxido e aí você faz uma coisa chamada de curva de calibração então você sabe que a quantidade de potencial da reação eletroquímica é proporcionar a concentração então você sabe fazer essa calibração né e de onde sai a glicose oxidase você consegue utilizar a partir de um fungo chamado aspergillus niger que é muito fácil você cultivar no laboratório então você tem aí uma plantação digamos assim de fungos que você consegue extrair em altas quantidades a glucose oxidase então quem é quem na fila do pão do sensor de glicose né então você tem aqui a glucose que é o nosso carboidrato o que é de fato um carboidrato é uma molécula que tem carbono hidrogênio e oxigênio então é carboidrato né então hidrato aí oxigênio hidrogênio carbo né carbono então vocês vão ver lá na química orgânica que a glucose se tratar de um composto cíclico eles tem variação de posições né por que que isso acontece porque as moléculas elas tem um certo tipo de movimentação de vibração molecular então eles podem mudar de posição e quando a glucose entra em contato com oxigênio que é mediado pela glucose oxidase então forma-se um composto né forma-se uma lactona e forma o peróxido então o peróxido é formado nessa reação em seguida você tem uma reação de decomposição do peróxido hidrogênio que naturalmente acontece e forma água e gás oxigênio então por essas reações você consegue fazer a medição em miligramas por mililitro de sangue de glicose então você tem aí o sensor de glicose de mililitro você aí quando você por o seu dedo você pinga uma gotinha de sangue lá no coletor você consegue saber qual é a quantidade de glicose no seu sangue né então isso é muito importante porque isso é um monitoramento clínico da sua saúde então não deixem não deixem de se cuidarem tá então meus jovens dúvidas perguntas questionamentos vem por aqui se tem alguma coisa a perguntar não tá tudo beleza beleza muito bem então o que a gente conclui né essa coisa da separação de substâncias né obviamente que eu queria falar pra vocês de coisas que de fato eram interessantes se não ficar simples naquela coisa né a separação é separação física a catação a catação de feijão e a filtração a filtração do café então em vez de falar dessas coisas que são coisas que de fato a gente já sabe desde sempre talvez colocar mais informações nesse sentido no sentido de 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 ampliação de horizonte de visão achei que fosse de fato mais importante então o que a gente conclui isso tudo aqui né substâncias puras e compostas possuem importância um par única dentro da química uma vez que a sua utilização depende das suas propriedades que os compostos trazem ela vai depender do que eu queira utilizar e dá a depender do que essa substância me oferece eu posso ter uma certa aplicabilidade então a matéria em sendo formada de átomos também é fruto da combinação entre esses átomos que nós chamamos de moléculas as propriedades físicas desses compostos influenciam diretamente sobre a matéria e como ela pode ser separada e finalmente a importância da separação de substâncias ela é muito evidente na nossa humanidade porque como nós dependemos da natureza para existir a extração de forma racional é importante para a nossa sobrevivência da produção industrial até mesmo análises líneas certo? Então meus jovens é isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos falar sobre sobre a parte mais microscópica da matéria nós vamos falar sobre a estrutura do átomo também nós vamos falar sobre prótons, nêutrons e elétrons que é a estrutura básica de um átomo certo? Muito bem então é isso muito obrigado pela edição de vocês vou aqui interromper na gravação que é a estrutura do átomo